Legislativo e Judiciário, Autoridades Civis, Militares e Eclesiástica do Estado Mato Grosso do Sul e Comandantes das Organizações Militares do Comando Militar do Oeste. Abertura do Comandantes das Organizações Militares do Comandantes das Organizações Militares. Abertura do Comandantes das Organizações Militares do Comandantes das Organizações Militares. Chega ao local da solenidade O excelentíssimo senhor general de exército Gerson Menando Garcia de Freitas Comandante militar do oeste Acompanhado dois Excelentíssimo senhor general de exército João Francisco Ferreira Antigo comandante militar do oeste Excelentíssimo senhor doutor Pedro Paulo Grubitz de Oliveira Procurador da república em Mato Grosso do Sul Excelentíssimo senhor general de divisão Márcio Veloso Guimarães Vice-chefe do departamento de geria e construção Excelentíssimo senhor general de divisão Sérgio Pedro Coelho Lima Antigo comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada Excelentíssimo senhor general de brigada José Carlos Brada de Avelar Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste Excelentíssimo senhor general de brigada Luciano José Pena Comandante da 9ª Região Militar Excelentíssimo senhor general de brigada André Luiz Silveira Diretor de Projetos de Engenharia Excelentíssimo senhor general de brigada Eduardo Paiva Murã Chefe do centro de coordenação de operações Do Comando Militar do Oeste Excelentíssimo senhor general de brigada Lourenço William da Silva Ribeiro Pinho Comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada Excelentíssimo senhor general de brigada Paulo Roberto Ferreira Viana Antigo chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste Doutor Olavo da Silva Oliveira Neto Coordenador geral da consultoria jurídica da União Inocíssima senhora Norma Gares Ribeiro Superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Em Mato Grosso do Sul Inocíssimo senhor Agostinho Gonçalves da Mota Presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira Sessão Regional Mato Grosso do Sul Inocíssima senhora Norma Darius Ribeiro Advogada da União Inocíssima senhora doutora Cris Juliana Abiasato Advogada da União Inocíssima senhora doutora Patrícia Moraes Gomes Coronel André Luiz Santos da Silva Comandante do 9º Grupamento Logístico Do Coronel de Engenharia Marcelo Arantes Guedol Comandante do 3º Grupamento de Engenharia Do Coronel Wacir Rangel Júnior E do Subtenente de Infantaria Ed Carlos Bernardino Adjunto de Comando do Comando Militar do Oeste Serão prestadas as honras militares Ao Comandante Militar do Oeste E, em seguida, a tropa será apresentada Oeste do Coronel Wacir Rangel Júnior . 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 Coronel Josimar, chefe do Estado-Maior do 3º Grupamento de Engenharia, apresento a tropa pronta. . 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 Obrigado. Encontra-se presente nesta solenidade, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, criada por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro presta nesta ocasião a merecida homenagem àqueles que, com sacrifício, bravura e glória, souberam defender a honra da pátria e os ideais de liberdade e democracia. Serão dados o estoque de sentido, ombro-arma, presença de ex-combatente e apresentar arma. A CIDADE NO BRASIL 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 Convidamos os presentes a cantar o hino nacional De autoria de Joaquim Osório Duque Strada e de Francisco Manuel da Silva Convidamos os presentes a cantar o hino nacional E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse sante Seu peão, essa igualdade, conseguimos copiar com o braço forte Entre o Senhor, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Como a terra amada e roubada, salve, salve Trágil do som intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce Sem o teu formoso céu, vitória líquido, a imagem do cruzeiro resfadece Gigante pela própria natureza, resvera, esporte, pau e buco ou grosso E o teu futuro e sem essa grandeza, terra morada Entre o Brasil, é o Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol, é o Brasil, pátria amada A Praça, né? O Brasil, a nothing, a nunca impactora Feitado eternamente e bem-se estendido Ao sol do mar e à luz do céu profundo Fulcuras ao Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais carida Seus sonhos e buscamos quem mais flores Nossos fortes quem mais dirão Nossa vida e o teu seio mais amores Ó pátria amada, entro lacrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro, cancetas, estrelado E diga o que de louro nesta flâmbula Paz no futuro e glória no passado Mas é que a justiça clava forte Terás com o filho teu, não foge a luta Em que ele vende agora a própria morte Terra adorada Em teu Brasil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol e as mães de julho Pátria amada, Brasil O comandante do exército resolveu em portaria Exonerado o cargo de comandante do terceiro grupamento de engenharia O coronel de engenharia, Marcelo Arante Guedon O coronel Guedon apresentará suas despedidas Após quase três anos à frente do terceiro grupamento de engenharia É chegada a hora de partir Difícil seria tentar descrever as intensas e diversificadas tarefas vivenciadas Mais difícil ainda será, em poucas palavras, agradecer a todos aqueles Com os quais tive o privilégio de trabalhar E que muito contribuíram para que eu pudesse estar aqui No dia de hoje, transmitindo o comando ao meu sucessor, coronel Rangel Inicio meus agradecimentos ao general Enzo e general Vilas Boas Antigo e atual comandante do exército Por terem a mim confiado o comando deste grupamento de engenharia Aos generais de exército, Ferreira, Juarez, Paulo Humberto e Menando Comandantes militares do oeste, de ontem, de hoje e de sempre Agradeço as orientações seguras e a transmissão clara e precisa Dos objetivos a serem alcançados Em vossas pessoas, acredito o êxito pela criação e consolidação deste grande comando Para tentar definir este esforço, busca apoio junto ao poeta português Fernando Pessoa Tudo vale a pena quando a alma não é pequena Junto a esta atuação firme e segura de nosso escalão enquadrante O terceiro grupamento de engenharia Também encontrou no departamento de engenharia e construção E suas diretorias subordinadas O imprescindível apoio técnico E a certeza de que poderemos Sempre contar com o indispensável reforço As nossas ações Desta forma, agradeço aos generais Brandão e Ferreira Antigo e atual chefe do DEC Ao general Veloso, antigo diretor de obras de cooperação E atual vice-chefe do DEC E que hoje nos honra com a vossa presença Aos generais Juntum e Megide, antigos vice-chefe do DEC Ao general Dantas, diretor de obras de cooperação Ao general Esquilete, diretor de obras militares Aos generais Lauro e César, antigo e atual diretor de patrimônio imobiliário e meio ambiente Ao general Paiva, antigo diretor de projetos de engenharia E atual gerente do núcleo da diretoria de materiais de engenharia Ao general Silveira, diretor de projetos de engenharia Antigo comandante do terceiro grupamento de engenharia A quem tive a honra de suceder E que também nos honra hoje com a vossa presença A todos os senhores e as equipes que integram O mais alto escalão da engenharia de nosso exército Reitero os meus mais sinceros agradecimentos Aos antigos e atual chefes do Estado-Maior do CMO Generais Ricord, Paulo Roberto, Denis e Avelar Os meus agradecimentos pelo apoio recebido E pela clareza na transmissão das ordens e das missões atribuídas ao grupamento Aos integrantes das diversas sessões do Estado-Maior do CMO Extero na satisfação pelo excelente ambiente de trabalho E pela sã camaradagem Do mesmo modo, aos generais Elias, Saúl e Malman Antigos e atual chefes do Centro de Coordenação de Operações do CMO Agradeço as diretrizes transmitidas E ao contínuo e irrestrito apoio Estendo este agradecimento As equipes que compõem o SECOP Com as quais tive o privilégio de ir lá botar Na implantação dos projetos estratégicos De nosso exército Com destaque para o CISFROM Junto à nona região militar O terceiro grupamento de engenharia Encontrou o indispensável apoio Na área do pessoal Nas suas mais diversas vertentes Desta forma, agradeço aos generais Ramires, Yasbeck e Luciano Pelo excepcional ambiente de trabalho E pelo perfeito entendimento Das demandas deste grupamento de engenharia As grandes unidades do CMO 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 13ª Brigada de Infantaria Motorizada E 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira Aos seus antigos e atuais comandantes E a todos os seus integrantes Expressa a minha gratidão Pelo apoio prestado ao grupamento de engenharia E a compreensão de nossas limitações Ter trabalhado com os vossos integrantes Responsáveis pela manutenção da soberania De nosso país Em vasta e complexa faixa de fronteira Foi motivo de imenso orgulho As oportunidades com as quais fui brindado Nestes últimos três anos De conhecer em loco O desdobramento de vossas organizações militares Bem como o trabalho desenvolvido Permite avaliar melhor A importância do apoio de engenharia E nos estimula a superarmos as dificuldades Ao grande comando de logística do CMO Nas pessoas de seus antigos comandantes Coronéis Lamim e Medina Irmãos, na nobre missão de apoiar o CMO Os meus agradecimentos Pelo irrestrito apoio concedido Ao terceiro grupamento de engenharia E suas OMDS Foi uma honra ter trabalhado com os senhores E suas equipes Aos comandantes das diversas organizações militares do CMO Da guarnição de Campo Grande E das demais guarnições Com os quais tive a honra de labutar Ao longo desses últimos três anos Presto não somente os meus agradecimentos Mas o reconhecimento e admiração pelo trabalho desenvolvido Ao senhor Coronel Moreno Gerente da Popex Pelo irrestrito apoio concedido A todas as atividades comemorativas Do grupamento de engenharia Passo agora aos agradecimentos Daqueles com os quais Compartilhei de modo mais direto Os desafios de consolidar O terceiro grupamento de engenharia No âmbito do CMO Aos coronéis João Luiz, Diderot e Bogone Antigos e atual comandantes do 9º B. Combi Agradeço o prestimoso apoio E o entendimento Da nova estrutura de engenharia Que exige permanente apoio E a perfeita compreensão Das missões e intenções De nosso Escalão Enquadrante, o CMO Aos coronéis Flores e Soares Antigo e atual comandantes do 9º B. tradicional OM De engenharia de construção Responsável pela projeção da imagem Positiva da força Em obras de cooperação Em prol do desenvolvimento nacional e regional. Os meus sinceros agradecimentos pelo trabalho, muitas vezes anônimo, nos mais distantes rincões de nosso país. Aproveito para desejar muito sucesso no novo desafio aqui em Campo Grande, na requalificação viária do Corredor Sudoeste. Altenente Coronel Eduardo, chefe da Comissão de Obras do terceiro grupamento de engenharia nos últimos três anos, responsável pela implantação de expressiva infraestrutura de instalações relacionadas ao projeto estratégico CISFROM, dentre outras importantes obras militares, deixo o meu reconhecimento e agradecimento pelo brilhante trabalho realizado e desejo ao seu sucessor, Tenente Coronel Zago, êxito no prosseguimento dessa nobre missão. Nas pessoas desses comandantes, transmito aos integrantes das três OMDS os meus agradecimentos pelo trabalho desenvolvido e o esforço desprendido em prol de um objetivo comum, prestar o melhor apoio de engenharia possível ao CMO. Aos integrantes do comando do terceiro grupamento de engenharia, oficiais, subtenentes, sargentos, cabos, soldados e servidores civis, destacar nomes dentre todos aqueles com os quais tive o privilégio e a honra de trabalhar nestes últimos três anos, me levaria, com certeza, a cometer deslizes. Portanto, estendo os meus agradecimentos a todos vocês, militares e civis, com os quais pude exercer o comando dentro das melhores condições, pois o ambiente que encontrei foi excepcional, com demonstrações marcantes de dedicação ao serviço e superação de adversidades. A motivação e o entusiasmo pelo trabalho de todos vocês facilitaram a missão deste comandante. Se é válida a afirmação de que, após quase quatro anos de sua criação, o nosso grupamento de engenharia está consolidado e apto a prosseguir no processo de aperfeiçoamento, mais válida ainda é a afirmativa de que isto só ocorreu devido ao empenho de todos aqueles que integraram e integram este novo grande comando de engenharia. Levo, impregnada em minha alma, o sentimento de eterna gratidão para com todos vocês. A esta extensa relação de agradecimentos, dirigidas para o público interno, não poderia deixar de incluir os diversos órgãos e instituições com os quais o grupamento de engenharia mantém estreito e proveitoso contato na administração pública federal, estadual e municipal. Aos senhores e senhoras que aqui representam essas instituições, o meu muito obrigado, ao mesmo tempo em que solicito que concedam ao novo comandante a mesma atenção e deferência com a qual sempre fui brindado. Especial agradecimento ao senhor Agostinho, veterano da gloriosa Força Expedicionária Brasileira e autor de célebres frases, dentre as quais destaco o seu cumprimento rotineiro. Já não se fazem mais engenheiros como antigamente. Muito obrigado pelo seu entusiasmo contagiante. Nas pessoas dos excelentíssimos senhores, generais Ferreira, Lima e Paulo Roberto, militares que prosseguem transmitindo valorosos exemplos de comprometimento com o nosso exército, por intermédio de vossas assíduas e exemplares presenças às diversas formaturas e atos comemorativos. Agradeço a todos os militares da reserva que participaram da criação do terceiro grupamento de engenharia e prosseguem apoiando a nossa caminhada. Aos meus amigos da turma Missão Indígena, sempre presentes e com os quais podemos compartilhar as saudosas lembranças dos bancos escolares, meus especiais agradecimentos pelo apoio e amizade permanente e autêntica. Deixando o campo profissional e ingressando na esfera pessoal, inicio essa etapa dos agradecimentos aos meus familiares, de uma extensa e unida família. Aqui representados por minha querida mãe, dona Lúcia, a quem dedico os meus especiais agradecimentos pelos ensinamentos e exemplos de correção de atitudes e conduta moral, que juntamente com meu pai souberam transmitir aos sete filhos. A minha amada esposa Mônica, companheira inseparável há mais de 30 anos, suporte e porto seguro de minha família. A meus queridos filhos, Pedro e Júlia, razão maior de ser de nossas existências. A vocês, o meu sincero e eterno amor. Muito obrigado pela permanente compreensão e apoio ao longo de todos esses anos. Amo vocês. Chego ao final destas palavras de despedidas desejando ao meu sucessor e amigo, Coronel Rangel, os votos do mais pleno êxito à frente deste grupamento de engenharia. Se o desafio é complexo, com toda certeza, a missão será muito bem cumprida, tendo em vista as suas qualidades pessoais e profissionais, bem como a equipe que você comandará, a qual tive o privilégio de comandar nesses últimos três anos. A Miriam, que regressa ao seu querido Mato Grosso do Sul e aos vossos filhos, Thaís e Tiago, que tenham uma rápida adaptação à cidade morena e que sejam tão felizes junto à família do terceiro grupamento de engenharia e do CMO, como estou sendo com Mônica. Por fim, agradeço a Deus por todas as graças recebidas e por estar permanentemente guiando os rumos de nosso terceiro grupamento de engenharia. Pantanal, avante remar! Pantanal, avante remar! Referência elogiosa consignada pelo comandante militar do Oeste ao coronel de engenharia Marcelo Arante Guedon. Podem aos militares em forma ou na assistência, vamos relaxar a posição. Registrar o desempenho do coronel Guedon na liderança do terceiro grupamento de engenharia não é um simples exercício de síntese, quando se aprecia a expressividade e a consistência de suas realizações. Ao mesmo tempo, é mais do que uma satisfação pessoal, um dever de justiça externar minhas convicções sobre a efetividade no legado profissional desse militar que, já adianto, aponto como modelo e referência para todos os comandantes de organizações militares do CMO. Como é o coronel Guedon consolidar a implantação do terceiro grupamento de engenharia? O formato adotado alcançou tal sucesso que tem sido referência para a criação de outros grupamentos de engenharia e vem consagrando sua concepção doutrinária. Oficial de muitas qualidades pessoais e profissionais, versátil, dedicado, competente e objetivo. Pautou sua conduta por apresentar invariavelmente ação de comando e assessoramento precisos e oportunos. Esta conduta, naturalmente, valorizou as realizações do terceiro grupamento de engenharia em diversas vertentes que eu passo a descrever. Após analisar a complexa missão recebida, demonstrou sua ampla visão estratégica ao estruturar o seu grupamento em torno de capacidades, alinhado com o órgão central do sistema de engenharia do Exército e estruturado matricialmente, quando necessário. Evidencio essa visão estratégica, a imediata adequação que realizou em seu quadro de cargos, a proposta e incorporação à sua estrutura da seção de patrimônio regional, a criação da subseção de obras verticais para os trabalhos em próprios nacionais residenciais, a separação das ações da sessão de patrimônio, da quarta sessão e da sessão de meio ambiente, para que cumprisse suas missões específicas. A adoção de uma estrutura diferenciada no centro de operações de engenharia, para cumprir as missões nas sessões mais vocacionadas a obras militares e obras de cooperação. A implantação da subseção de material de engenharia, passando o grupamento a gerir essa classe de suprimento no âmbito de todo o comando militar de área, com reflexos positivos na gestão de manutenção, na disponibilidade e na distribuição de recursos e peças de reposição. E também a criação das subseções de acompanhamento e controle, responsável pelo controle orçamentário e acompanhamento das licitações. A sessão de apoio logístico, responsável pelo acompanhamento das classes logísticas todas. E a sessão de gerenciamento de frota, responsável pelo emprego e controle da manutenção de viaturas e equipamentos de construção. No tocante, o gerenciamento e execução de obras, atividade que talvez seja a mais característica da engenharia. Destacam-se a ampliação dos estacionamentos do nome do banho logístico e do hospital militar de área de Campo Grande. A ampliação de uma pista de maniabilidade para blindados no 20º Regimento de Cavalaria blindado. A construção de um pátio de desfazimento e de uma pista de caminhada no 9º Batalhão de Manutenção. A manutenção das vias interiores e periféricas do 3º Batalhão de Aviação do Exército e dos paióis e campos de instrução da 2ª Companhia de Suprimento. O planejamento e execução da Operação Ouro Verde, com o componho de 23 viaturas, para operar uma ponte de logística na BR-163, no Pará, a 2.200 quilômetros da sede do 9º Batalhão de Engenharia de Combate. A realização de visitas às técnicas, a organizações militares e a todos os pilotões especiais de fronteira do CMO, para sanar problemas nas instalações e acompanhar obras sob a responsabilidade do agrupamento. A implantação das obras de infraestrutura do programa CISFROM no CMO. Durante o comando do Coronel Guedon, 65 obras deste programa de monitoramento de fronteiras foram concluídas ou estão em andamento, com destinação de cerca de R$ 95 milhões nos últimos três anos. As ações referentes ao Plano Básico de Construção, aprovado pelo Estado-Maior do Exército, no CMO, o Plano Básico contemplou cerca de 200 obras nos três anos de comando do Coronel Guedon, totalizando mais de R$ 492 milhões. A condução da Operação João de Barro I, que reformará 32 próprios nacionais residenciais em Campo Grande, no prazo de dois anos, empregando militares de engenharia. Foram entregues já 12 PNRs desde o início das operações. E também a Operação João de Barro II, que emprega a mão de obra direta da guarnição de Campo Grande, na reforma do rancho centralizado do CMO, viabilizando expressiva queda no custo da obra. Especificamente, quanto às obras de cooperação, pode-se destacar a orientação e coordenação dos trabalhos do 9º Batalhão de Reino de Construção, para a conclusão da construção e pavimentação de dois segmentos roloviários da BR-163 em Mato Grosso, a Operação Guarantã do Norte, totalizando quase 50 quilômetros. A conclusão, melhor dizendo, da implantação de cinco pontes em concreto na rodovia BR-163, a Operação Pará, totalizando 102 milhões de reais. Tais obras são de extrema importância para o desenvolvimento econômico do país e para a integração nacional. Atuou junto ao 9º Batalhão de Reino de Construção, para concluir a construção e pavimentação de segmento roloviário da BR-230 no Pará, Operação Minitituba, totalizando 32 quilômetros da rodovia transamazônica. Esta obra, no valor de R$ 76 milhões, foi fundamental para a ação de viabilização de um novo modelo de desenvolvimento para a região. coordenou-se a base do Dono Bec para iniciar a cooperação com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a qual daremos início no dia 13 deste mês de fevereiro, que prevê revitalização de 12 quilômetros das vias urbanas, no valor de R$ 24 milhões, com previsão de execução em dois anos. No âmbito da gestão patrimonial, o terceiro agrupamento atuou intensamente e obteve a efetiva regularização de um imóvel aforado ao CMO nos anos 60, conhecido como caixa d'água. Isto viabilizou a propriedade plena e inquestionável do imóvel. Nesse mesmo viés, regularizou a situação dos moradores da vila de Forte Coimbra, que desde 2003 ocupavam irregularmente o imóvel sob responsabilidade da terceira companhia de fronteira. Ressalta-se também a celebração de contrato com a Enersul, no qual a empresa reconheceu sua dívida com o CMO pelo uso do campo de instrução de Betione para a passagem de suas linhas de transmissão de energia. Também no campo de instrução, construiu instalações destinadas à tropa como forma de pagamento durante 10 anos de uso. Ainda na mesma direção, subsidiou o acordo de cooperação com o SESC em Mato Grosso do Sul, que viabilizará a restauração do histórico edifício Melo e Cáceres, em Campo Grande. Acelerou a licitação do processo de permuta do imóvel da Vila do Porto da 13ª Brigada Infantil Tremotorizada em Cuiabá, o que permitirá a construção de um bloco com 12 próprios nacionais residenciais e de um posto médico naquela guarnição. Também concluiu a regularização do imóvel do Pelotão Especial de Fronteiras de Guaporé, onde existem também 12 próprios nacionais residenciais. No que tange à gestão ambiental, o 3º Grupo de Engenharia, sobre a liderança do Coronel Guedon, elaborou um projeto de abastecimento e tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto para todas as organizações militares do nosso comando de área. Em 2014, o 3º Grupo de Engenharia coordenou a implantação do projeto de coleta seletiva do lixo na guarnição de Campo Grande, o que levou o nosso comando a posicionar-se entre as cinco melhores organizações em concurso nacional promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. O 3º Grupo de Engenharia também elaborou pareceres técnicos para o Conselho Nacional de Defesa em questões ambientais que envolviam a defesa nacional, além de representar o comando de área em conselhos gestores de áreas de preservação ambiental. Em apoio às operações de paz, sob a égide da Organização das Nações Unidas, no comando do Coronel Guedon, o 3º Grupo orientou e acompanhou o preparo centralizado de três contingentes brasileiros da Companhia de Engenharia de Força de Paz, empregada no Haiti. Ressalto a maturidade pessoal e profissional desse engenheiro de escola, que também representou o Exército em tratativas com autoridades de diversos segmentos e instâncias do poder. Como se percebe, é nítida a constatação do rico e diversificado acervo de realizações desse comandante que se despreje. No entanto, não seria justo encerrar esta referência sem realçar uma rara aptidão revelada pelo Coronel Guedon. Refiro-me à capacidade de harmonizar e conciliar em tantas situações complexas, desgastantes e até adversas enfrentadas em seu comando. Esse exercício de inconteste liderança foi testemunhado por todos os integrantes do 3º Companhia de Engenharia e do Comando Militar do Oeste. Por paradoxal que possa parecer, esse exercício de liderança foi praticado com maestria pelo Coronel Guedon, quando ele aliou a perspicácia com a abertura para o diálogo, o tirocínio com a disposição para ouvir, o vasto conhecimento com a humildade, a defesa intransigente dos interesses do Exército com a visão do bem comum, o empreendedorismo com o respeito ao meio ambiente, o ritmo intenso com a prudência, o arrojo e o dinamismo com a seriedade, o necessário rigor com a genuína afeição pelo subordinado, os elevados padrões de exigência com a valorização do ambiente de trabalho, o formalismo nas atividades funcionais com o bom humor e a espirituosidade, a visão estratégica com a meticulosidade e as transformações e mudanças com a preservação de valores. Caro Guedon, parabéns pelos destacados resultados e pela liderança conquistada que lhe renderam a amizade, o respeito e a admiração de todos os que contigo conviveram neste período à testa do Terceiro Companhia de Engenharia. Todos nós torcemos muito pelo teu sucesso no prosseguimento da carreira, reconhecendo também o papel essencial desempenhado por tua querida esposa Mônica e os teus filhos, Pedro e Júlia. Que o teu caminho e de tua família sejam iluminados com muita paz, saúde e realizações. Avante Vemar, Pantanal, Brasil. Essa referência é individual e vai assinando por mim nesta data. Aplausos. 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 O comandante do exército resolveu em portaria nomear para o cargo de comandante. do Terceiro Grupamento de Engenharia, o Coronel de Engenharia Moacir Rangel Júnior. Currículo Vita e Coronel Moacir Rangel Júnior. Ao ser nomeado para o cargo de comandante do Terceiro Grupamento de Engenharia, o Coronel de Engenharia Moacir Rangel Júnior estava servindo no Centro de Doutrina do Exército, sediado em Brasília, Distrito Federal. Foi promovido ao posto atual em 30 de abril de 2012. Nascido em 28 de abril de 1966, na cidade do Rio de Janeiro, é filho de Moacir Rangel e de Maria de Lourdes Santos Rangel. Incorporou as fileiras do Exército em 23 de fevereiro de 1985, na Academia Militar das Agulhas Negras, sediada em Resende, Rio de Janeiro. Foi declarado aspirante oficial da Arma de Engenharia em 10 de dezembro de 1988, sendo classificado no 9º Batalhão de Engenharia de Combate, sediado em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Onde desempenhou, durante três anos, as funções de oficial subalterno, comandante de subunidade e chefe da primeira sessão do Estado-Maior-Geral. Cursou a Escola de Instrução Especializada no ano de 1991. Cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no ano de 1996. Cursou a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército no ano de 2006. Cursou a Escola Superior de Guerra no ano de 2015. Desempenhou a função de instrutor do curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras. Comandou a Companhia de Equipamentos de Engenharia e Manutenção do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, sediado em Boa Vista, Roraima. Foi observador militar e oficial de ligação da ONU nas missões de paz, o MISET e o MIT, no Timor-Leste. Como oficial de Estado-Maior, chefiou a 3ª Sessão da 7ª Região Militar e 7ª Divisão do Exército, chefiada no Recife, Pernambuco. Comandou o 5º Batalhão de Engenharia de Construção, sediado em Porto Velho, Rondônia. Foi adjunto da assessoria de assuntos institucionais do Gabinete do Comandante do Exército, sediado em Brasília, Distrito Federal. Foi oficial de ligação do Exército Brasileiro, junto ao Comando de Adestramento e Doutrina do Exército, do Reino da Espanha, sediado em Granada, Espanha. Foi condecorado com as medalhas Ordem do Mérito Militar, Medalha Militar de Ouro, Medalha do Pacificador, Medalha Marechal Trombovski, Medalha Serviço Amazônico, Medalha Corpo de Tropa, Medalha Marechal Osório, Medalhas da ONU das Missões de Paz, UMICETE e UMITE, Medalha da Solidariedade do Timor-Leste, e Medalha Cruz da Ordem do Mérito Militar do Exército da Espanha. É casado com a senhora Miriam Dias Grenci Rangel, e possui dois filhos, Thaís e Thiago. O Comandante Militar do Oeste, o Comandante do Terceiro Grupamento de Engenharia, e o Coronel Rangel, ocuparão seus lugares no dispositivo para o evento de transmissão do cargo. O General de Brigada Silveira, antigo Comandante do Terceiro Grupamento de Engenharia, ocupará o local onde será conduzido o evento de transmissão do cargo. Entrego o Comando do Terceiro Grupamento de Engenharia, ao Sr. Coronel de Engenharia, Moacir Rangel Júnior. Assumo o Comando do Terceiro Grupamento de Engenharia. A bandeira nacional retornará ao seu local em forma. Marcar! Passo! Vamos lá. 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 Muito obrigado. Coronel Rangel, apresento-lhe a vossa excelência por haver assumido o comando do 3º Grupamento de Engenharia. O comandante militar do Oeste e os antigos comandantes do 3º Grupamento de Engenharia retornarão ao palanque. Encerrando a solenidade, a tropa desfilará em continência ao comandante do 3º Grupamento de Engenharia. Ao som dos dobrados, saudades de minha terra e Batista de Mello. Ao romper da marcha, a tropa entoará a canção da engenharia. Letra de Aurélio Lira Tavares e música de Hildo Rangel. Então, vamos lá. Vamos lá. O comandante. E aí ... E aí . 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 Nascer em nosso esforço, não há nem precisar Mas sempre presente, agora em dias do casar Mas todas as vitórias Nove, nove da herói do secular Autaz da guerra ao enfrentar a morte Trabalho quem trabalha sem cessar Joguei a prova de um Brasil mais forte Nascer o medalha da arma, a burguesa Seu cidadão, os tempos, a dor é a vida Mas tudo de novo que é o Brasil Agora sim, a burguesa é o seu do Brasil A engenharia, nascer o juízo O que é o juízo, só tem solução Como a brincha, a brincha, a brincha Carro, ataque, juro, perigo, muitas vezes Pra o seu primeiro Lança, pontes e escadas, nunca falha Em todas as suas glórias ressuscita O comando em todo o campo de batalha As tradições de Vila Granca brinca É o castelo, o medalha da arma, a juro, a burguesa É a tua concentra, a destilar, com garantia É o estudo de luz, é o brazão A grandeza da glória, é a sem fim E com a defesa, é o respeito do Brasil A engenharia 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 Obrigado. Obrigado. Estrela à nossa frente, a banda de música do Comando Militar do Oeste. O Comandante da Tropa, o símbolo do 3º Grupamento de Engenharia e os oficiais do Estado-Maior. A Bandeira Nacional. O Grupamento representativo do 9º Batalhão de Engenharia e Construção. A Bandeira Nacional. O Grupamento representativo do 9º Batalhão de Engenharia e Construção. A Bandeira Nacional. A Bandeira Nacional. A Comissão de Obras do 3º Grupamento de Engenharia. Vamos! 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 Está encerrada a solenidade O senhor comandante